A sala de acolhimento Fernanda Iraçoara, do programa Maria da Luz, em parceria com a Patrulha Maria da Penha, agora opera em novo endereço. O espaço, dedicado a oferecer suporte às mulheres vítimas de violência, foi transferido para a Casa dos Conselhos, localizada em frente ao Geraldão, marcando uma nova fase na prestação de serviços essenciais à comunidade. Nós estamos muito felizes em poder entregar para a sociedade de Currais Novos e da comarca de Currais Novos, também Lagoa Nova e Serro Corá, o novo espaço da nossa sala de acolhimento Fernanda Iraçoara. Continua com o mesmo serviço de acolher mulheres vítimas de violência, acolher qualquer pessoa que queira ter essa informação sobre o que é violência, sobre o que fazer, que encaminhamentos tem. Se a mulher chega aqui, não tem, às vezes, coragem de denunciar inicialmente, a gente está aqui para esclarecer, conscientizar e encaminhar para outras demandas. E aqui, junto aos serviços das salas de conselho, a gente está mais próximo do CRES de outros serviços da assistência social, o que otimiza muito os serviços da Patrulha Maria da Penha dentro dessa rede que é o programa Maria da Luz. Bom, e esse espaço também conta com uma área dedicada também à criança? Sim, o nosso novo espaço, assim como o anterior, só que dessa vez ficou, vamos dizer assim, um pouco mais privativo, né? O atendimento, a assistida e também o nosso espaço infantil. A mulher que vier com sua criança tem um espaço individual para ela e, ao mesmo tempo que o nosso serviço oferece a recepção para aguardar os demais atendimentos. E o atendimento, quais são, como é essa questão do horário e desse acesso? Nós continuamos atendendo por agendamento, né? Normalmente, pela manhã, quase sempre tem uma policial militar por aqui, mas, para as pessoas em geral, através do nosso número, o 8694-0510, estamos atendendo sempre por agendamento no horário que melhor convier.